A oração Por Santo Afonso de Ligório Conclusão, parte 5 A graça da oração é concedida a todos. Esperança e Temor É verdade que a esperança vem sempre acompanhada do temor, como diz o angélico. Porém, esse temor não tem sua fonte em Deus, mas em nós mesmos, porquanto podemos faltar sempre, não correspondendo como devemos. E pôr-lhe obstáculos com as nossas culpas. Por isso, com razão, o concílio tridentino condenou o erro dos que negam o livre arbítrio, querendo que cada homem tenha certeza infalível de sua perseverança e de sua salvação. Este erro foi condenado pelo concílio tridentino porque, como havíamos dito, para conseguirmos a vida eterna, é necessária ainda a nossa cooperação. Por isso, o Senhor quer que, de um lado, tenhamos sempre um santo temor de nós mesmos, para não cairmos na presunção de confiarmos em nós mesmos. E, do outro lado, exige que estejamos certos de sua boa vontade e de seu auxílio, sempre que pedirmos. Confiados no poder e na misericórdia de Deus, diz Santo Tomás, certo de que Deus pode e quer nossa salvação. Devemos esperar dele, certamente, a vida eterna. Do poder e da misericórdia de Deus, está convencido quem tiver fé. Santo Afonso de Ligório, rogai por nós.